Tudo bem Tá falando em separação É você que está pedindo a minha opinião Não penso que vou chorar Te pedindo pra ficar imploro, não Pode ir Eu vou ficar aqui Tô legal Sem você Não vou passar mal E se acaso Ouvi falar Quis sair Que bebi Vou pra comemorar Tudo bem, eu tô legal Você pode ir embora Eu não vou te dar moral E aquela história De que vou encher a cara Vou ficar desesperado Sem você Eu não sou que está falando em separação É você que está pedindo a minha opinião Não penso que vou chorar Te pedindo pra ficar imploro, não Pode ir Eu vou ficar aqui Tô legal Sem você Não vou passar mal E se acaso Ouvi falar Quis sair Que bebi Que bebi Foi pra comemorar Pode ir Pode ir Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Tô legal Sem você Não vou passar mal Não vou passar mal E se acaso Ouvi falar Quis sair Que bebi Foi pra comemorar Tudo bem, eu tô legal Você pode ir embora Vem Assieme Você pode ir embora E você Com Aperna Com A... Em Aperna Obrigado.